Rapaziada, é inegável que as minhas facas prediletas no CS igual as facas que eu mais gosto Eu sempre sonhei, são as facas Safiras M9, né, top 1, é que eu mais gosto Butterfly depois, né, caramba, tipo, eu nem tô mais, mano, tem uma Butterfly Safira E uma M9 Safira, eu tô safe, então é que Agora, tem uma faca que eu usei muito em 2018, principalmente Depois das facas Safiras, eu diria que, mano, talvez até mais que as facas Safiras, assim São as facas mais bonitas Eu gosto mais da Safira Mas é muito também por uma questão sentimental, porque eu gosto muito de azul e de roxo Agora sim, tem uma faca no CS igual que ela brilha, ela brilha Ela infecta o renew Arde o zóio, arde o zóio Eu vou estar mostrando pra vocês caso eu a consiga, porque eu quero uma O problema é que em 2018 essa faca custava, tipo, sei lá, de 500 a 800 dólares Hoje ela está quase em 3 mil dólares Assim como todas as skins, ela valorizou muito E eu tenho ela como objetivo hoje Só que com alguns itens bem baratinhos P2000, Bow e CZ Faquinhas baratas, tá ligado? Eu tenho aqui alguns itens bem baratinhos Que totalizam 874 dólares E eu preciso, mano, triplicar esse valor Preciso chegar ali em 2.900, 3.000 Então assim, não vai ser uma tarefa tão fácil Para isso, eu estou aqui no incn.gg E tem muita gente que acha que, tipo assim, se eu perder Eu posso tentar de novo, tá ligado? Que o site fica me dando grana Até eu conseguir, mano, não é assim que funciona Como que funciona? No meu caso, pelo menos Eu tenho um saldo E esse saldo, eles que me deram Eu tinha 5.000, tirei 800 agora Enfim, 5.000 dólares é o que eu tenho Eu posso simplesmente, poderia, né? Simplesmente Tenho aqui, pegar, sei lá, um iBuyPower Tá ligado? Um Titan Pegar um, sei lá, um item Nesse valor, retirar e pronto Já era Só que, mano, eu tento rentabilizar essa grana Tá ligado? Todo dia eu aposto um pouquinho E esses caras me deram 5.000 dólares Eu arrisco Durante o mês, eu, mano, tento poupar essa grana Para no final do mês eu ter conseguido 8.000, 9.000 dólares Faço isso para ter lucro Primeiramente, faço isso Para conseguir fazer os sorteios para vocês E faço isso para criar conteúdo E também tem aquela parada Que o sorteio que eu estou fazendo não é barato Lembrando que esse mês eu estou sorteando 5 M9s Doppler Para quem utilizar o cupom São 5 M9s Doppler Cada uma custa aí, mano, uns 15, 50 dólares Para 5 pessoas diferentes Faz a conta 5 M9s Doppler Dá em torno aí de 2.500 dólares Aí eu poderia pegar, tipo, 2.500 dólares Sorteios ou 2.500 para mim Mas eu quero multiplicar Para fazer o sorteio E, mano, pegar a skin para mim pra caramba, tá ligado? Então por isso que eu aposto Por isso que eu jogo assim Mas o sorteio é garantido 5 M9s Doppler para vocês CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG E ganhe 40% de bônus CSGO.net Utilize o cupom DOG E ganhe 40% de bônus O melhor site para você abrir caixas E ganhar skin de CSGO Deposite por Pix Cartão de crédito Boleto, skins E ao utilizar o meu cupom Esse mês você participa Do sorteio de 5 Karambits Doppler Mês passado eu certei 5 M9s Doppler Vocês amaram Naquela época Foi o maior sorteio que eu já fiz E agora Eu subi o nível 5 Karambits Doppler Utilizou o cupom Só preencher o formulário Link na descrição Vou colocar aqui já um adesivo de 97 dólares Acabou de criar uns 60 Esse daqui eu vou deixar Porque eu acho que vai subir É, eu achava que ele ia subir A regra é básica Rapaziada Se eu consigo fazer os 5 mil dólares Tirar 10 O site deixa eu tirar 10 Se eu perder e ficar com 0 O problema é meu Eu fico com 0 Por isso que eu tenho que ir, mano Ser inteligente Dica Entrem aqui no site Depositem Vamos depositar por PIX agora Se for seu primeiro depósito Cupom Cachorro com 337 100% de bônus Dobro que você depositar Segundo ou mais depósitos Cupom DOG 30% de bônus Esse você utiliza quantas vezes quiser Eu acho no 45 Mano aí, ó Laranja 1 Agora acho que vai dar um outro número Meio que baixo Coloquei apenas de 50 De 100 dólares Se esse chegar em 2,5 Tá bom A gente repara que a gente perdeu Na última rodada E ainda tem um pequeno lucro Então vamos tentar ali no 2,5 Tá em 2 Será que a gente deixa um pouquinho mais? Vou me garantir Vou me garantir Beleza 100 dólares Viram 260 Mais 100 dólares Isso que eu tô fazendo é tática, tá? Peguei os 800 dólares Era pra ser tática Mas é importante Você pega a sua grana e fraciona Você entrou com 100 dólares Não há motivo nenhum Pra você já tá com esses 100 dólares Numa roleta Porque se você perder já era Divide de 100 dólares 10 itens de 10 20 itens de 5 Aí vai jogando safe É de grão em grão Que a galinha enche o papo, pai Então tem que ser mais safe Vai Estileto de 97 dólares Deu ruim Meti mais uma flip Tamo no preju por enquanto É, tamo muito no preju Pra quem começou com 800 Tô com 650 Não é algo muito bom Vou colocar esse visível de 1 real aqui 1 dólar Nossa, eu coloquei 260 dólares sem querer, véi Que que eu fiz, mano? Calma aí Deixa eu sair pra não dar bosta Isso daqui No final deu bom Coloquei lá o bagulho sem querer Mas deu bom, tá ligado? Era pra colocar só o bagulho de 1 dólar Coloquei a skin de 200 Me skin é mais cara É perigoso Vai, ó Tá aqui a Navadia de 96 Esse eu acho que vai dar laranja, mano Esse eu acho que vai dar laranja Laranja acima de 5 Tô na expectativa Tô na fé Tô na esperança 3 3,5 4 4,5 Clica um pouco antes Pra garantir E GG Pode E eu fui bem preciso Porque no 6 crachou Se eu fosse esperar mais Já era Análise 12, 1 6, metade Ó, tá ligado? Metade, metade aqui Então agora vai dar em torno de 80 1,8 Não sei Essa parada que eu faço de tentar Né? Número alto É legal É adrenalina O lucro é grande Quando dá certo Mas, mano O que eu aconselho É você, mano Sempre tentar se garantir ali 1,5 1,3 Vai devagarzinho Agora crachou no 0, mano Cê é louco Olha que doido Até que eu mando Então uma vez que crachou no 1 Depois deu um cinza E depois deu um laranja Vamos tentar chutar nisso Agora não aposto Porque acho que vai dar outro cinza E depois vai dar um laranja Será? Aí, ó Tá fazendo sentido Agora eu acho que vai dar outro laranja Então, ó Vou tacar aqui Vou fazer Mano, é isso mesmo Vou tacar essa boi E eu vou tentar tirar no 3,0 96 vai virar 300 Se pá chegar até no 5 Mas se eu me garantir no 3,0 Tá bem suave, mano Ó Ai É aquilo Se eu tivesse ido no 2 Tava muito safe Mas ok Fazer o que, né? Acontece Vou jogar um item caro Fiz loucura Fiz besteira Não deveria ter feito isso Mas acontece Quando você joga um item caro, irmão Você não pode deixar subir muito, não Você tem que tirar antes Tem que tirar mais devagarinho Então eu vou tirar aqui, ó Eu ia tirando 2 Eu ia tirando 2 Eu ia tirando 2 Tem pra estacar zero Literalmente Rapaziada Esperei o gráfico estabilizar Vou tacar agora aqui A M9zinha Ei, mano, esse gráfico aqui Vai ter que chegar no 3 Num 4 Num 5 Ou esse gráfico sobe Com essa M9 De 250 dólares Ou já era pra nós Porque aí vai sobrar Tipo, não sobrar, né? Apenas 590 dólares Eu não tô muito afim Então, ó Já tá em 700 Eu vou tentar deixar Chegar em 5, mano Será que chega em 5? Cara, eu preciso clicar nesse bagulho Eu vou clicar pra me garantir Eu vou clicar pra me garantir Pra não ter problema Eu não quero ter problema Got 250 dólares Viraram 1000 dólares Eu poderia ter esperado mais Porque o bagulho subiu, mano Ó Vou agora tacar a luvinha Mentira Ah, vou tacar, vai 200 dólares essa luvinha E, mano Quando você aposta alto É louco Porque, ó Tá em 1.5 Eu já ganhei 300 dólares Aí eu tiro aqui E aí eu já fico um pouco mais safe Tá ligado? Eu já estou com 2000 Falta 1000 Falta 1000 dólar Tamo perto Tamo perto É tipo assim Eu colocar essa talon E acertar o 2.0 Se eu colocar essa talon E acertar o 2.0 Esquece Mas eu não vou fazer isso não Eu vou fazer o safe Então eu clico aqui na carampt E eu vou fracioná-la Por sorte, rapaziada No tempo que eu tava fracionando Deu um... Deu um número baixinho Vamos jogar agora essa... Aí, 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 aí Aí é foda Eu vou deixar Eu vou deixar quieto isso daqui Vou esperar estabilizar novamente os gráficos Aí eu volto a brincar se não for Guys Fiquei um tempo off Tá meio esquisito Dois verdes, um vermelho Aí, tá ligado? Agora será que vai dar verde de novo? Vamos torcer pra dar um verde Vamos torcer pra dar um verde Por eu não jogar safe Por eu sempre arriscar muito Eu tenho o efeito gangorra, né? Eu subo e caio sempre Aí dá a impressão que eu não saio do mesmo lugar Podem ver nos vídeos que quando dá bom É quando eu estoura a boca do balão Quando eu acerto um número muito alto Tá ligado? Um 5, 10.0, enfim Agora eu vou tentar o 4 Vou me garantir no 4 Beleza Mil dólares Mano, eu já tô bem mais próximo do meu objetivo Agora é a hora de jogar safe Mas, assim Podem ver, né? Quando dá certo pra mim É quando dá um número muito alto Por quê? Porque é a forma correta? Não Mas é porque eu cago Porque se eu jogasse safe ali Mano, se eu jogasse sempre no 1.5, 1.3 Daria bom No próximo vídeo eu vou fazer isso Eu vou sempre jogar no 1.5, 1.3 Porque a forma correta de jogar é o safe Não apostei essa rodada E eu quero usar essa Mag7 250 dólares pra chegar no meu objetivo Pra isso eu preciso acertar um 4.0 agora direto Ou dois 2.0 seguidos Tá ligado? Tá me garantindo 2.0 dessa vez O último deu 2.76 2.0 É um número sonhável Aí vai um número muito distante Eu clico um pouco antes Beleza? 500 dólares Eu tenho 2.591 O que já daria pra pegar vários itens legais Vários e vários itens legais Só que o meu objetivo Tá um pouco acima Mais 500 dólares Rapaziada, eu tô muito próximo do objetivo Pra fechar Eu preciso que apareça 900 dólares Eu preciso que chegue 900 dólares Apareceu 9 Eu clico a 8 A 9 Eu acho que deu bom Eu acho que temos o necessário Tô feliz Total 3.000 dólares Chegamos Na loucura No estilo cachorro 337 Mas chegamos E agora eu troco tudo Por isso daqui É isso que eu quero Rapaziada Da M9 Lore Eu preciso mostrar Esse jogo pra vocês Rapaziada Eu digo que essa skin aqui É uma joia Olha como ela brilha Olha como ela brilha Assim, há muito tempo atrás Muito tempo atrás Uns 2 anos Eu fiz um kit Que foi o kit dourado Foi muito famoso Que era essa M9 Com a luva ômega Mas eu acredito Que o mais legal Da M9 Lore De qualquer faca Lore É você usar com algumas luvas Que não tem a mesma cor Luvas que destacam a Lore Que contrastam Tá ligado? Pra ela destacar mais ainda Pra ela brilhar mais ainda Então com a Pandora Fica fenomenal Não tem como falar aqui Pô, não ficar da hora Olha isso Olha isso Olha como Você é louco Agora Com a luvinha vermelha Destaca mais ainda Eu acho que mano Ela é pra ser usada Com essa luvinha vermelha Eu tenho muito interesse De manter no inventário Uma M9 Lore E uma Karambit Lore E eu farei isso Essa não tem Um dos melhores floats Mas assim É M9 Lore Karambit Lore O float não importa tanto Principalmente na questão da M9 Na Karambit Importa um pouquinho mais Por causa do Corner Aqui na M9 não Então assim Uma 0.01 Não é tão diferente Duma 0.06 Que é igual a minha Mas eu tenho objetivo Eu vou atrás De uma M9 Lore 0.00 E uma Karambit Lore 0.00 Só pra deixar no inventário Tá ligado? Só pra falar que tem Eu gosto muito Dessas duas facas São duas facas Que assim Historicamente Elas me chamam Muita atenção Porque eu lembro que Pô, quando eu Quando eu comecei a fazer Vídeo de CS Lá em 2017 Eu via os youtubers Pegando essa faca Assim que ela foi lançada Que ela chegou no CS Em 2016 Junto com outras facas Black Laminate Gama Doppler Enfim E quando ela chegou O pessoal falou muito dela Porque pô, é uma faca lore A Dragon Lore já tinha Uma fama do caramba Na época Já era muito famosa Já era muito adorada Então quando chegou A faca lore Fez sucesso O pessoal falava muito E pô, cara Lá em 2016 Em 2017 Essa faca já era muito cara Já custava tipo, mano A Factory New Custava pelo menos Uns 7 mil reais Ela já era cara Principalmente perto do lançamento Depois o preço começou a cair Mas assim Era muito distante Do que eu podia ter na época E mano Tem um significado Tá ligado? Tem um significado Porque eu queria ter Não podia Achava surreal Achava espetacular E hoje eu tenho aqui Pô, você é louco, mano Não tem nem o que falar Olha isso, rapaziada De verdade Olha isso, mano É sensacional É sensacional, né? Me gusta E me gusta Mútil Apaixonado Eu vou ficar uma semana Jogando só com ela Só com ela Olha o combo, rapaziada Dragon Lore M9 Lore Hei, esquece Tchau, tchau